O incêndio no norte da Alemanha foi registrado no início da manhã em uma marcenaria instalada no antigo bunker de 25 metros de altura em um bairro residencial de Hamburgo. Segundo os bombeiros, a explosão aconteceu durante as operações para controlar as chamas e projetou as bicicletas que estavam perto do local. O serviço de emergência não conseguiu determinar o motivo do incêndio. Os bombeiros pretendem usar espuma para reduzir os riscos. A construção da Segunda Guerra Mundial tem duas entradas e pequenas aberturas para a ventilação, mas não janelas. Entre as vítimas estão 12 bombeiros. Outras 19 pessoas foram hospitalizadas para atendimento por intoxicação e possíveis fraturas. Os moradores da área próxima da explosão foram obrigados a abandonar suas casas.